Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tendo mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem fazer o processo para estar diminuindo o tamanho das fontes aqui no seu Samsung Galaxy S10+. Primeiramente você vem, clica nas suas configurações, clicando nas suas configurações você vem até a opção de visual Clicando na opção de visual você vem em tamanho e estilo da fonte Clicando aqui em tamanho e estilo da fonte para você fazer o processo para estar diminuindo o tamanho dela Você vai aproximar ela cada vez mais esse A pequenininho aqui, esse A menor Quanto mais perto estiver dele, menor a fonte fica Esse é o mínimo que a fonte pode estar chegando, certo? Quer dizer, o máximo que a fonte pode estar chegando em questão de tamanho Esse aqui é o mais pequeno que ela pode ficar Aí se a gente voltar, você pode ver bem aí a diferença do que estava antes para o que está agora, né? Aí você decide se você quer utilizar ou não Eu prefiro ela onde ela estava antes mesmo, aqui Mas você pode preferir ela pequenininha, tá? Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima pessoal, valeu e tchau, fui!